Valendo! Olhe pra ele, vai! Eu sabia Eu sabia que em algum momento Não ia dar em nada Como eu fui burra Mas no final A culpa foi minha Anos nisso E sabe o que eu ganhei com isso? Nada Absolutamente Nada Aliás Eu perdi, foi meu tempo Mas sabe o que me dói? É porque Nós somos tão Parecidos E ao mesmo tempo Diferentes Isso é cruel E isso me mata E aí E aí